Logo que chegaram nos Estados Unidos, o Léo e o Adri foram conhecer a cidade. Depois de conhecer a cidade, eles foram procurar apartamento. Viram vários apartamentos, todos muito legais. E acabaram se decidindo por um. Bom, eu não vou apontar ele agora, mas depois vocês vão ver. A cidade é muito legal, a faculdade é muito legal, a gente conheceu novos amigos e o nosso apartamento é sensacional! Legenda por Sônia Ruberti